Vepê, lepê, opô, repê A cor do mar, o céu Prozicela, vê Lepê, apaga, má, opô, opô, quepê A gió com dadá O do campo Noiva Maria vai bem Passando de bicha a noiva Mas não sei se é o fio, morminha Máquina de viver Eu continuo descendo Mais um lance de esgadados O rei, a rainha, o cavalo, o peão O grande livro de xadrez C, B, N, P, A, P, N, P, A, P, R, P Cantar no mar, o céu Prozicela, vê Estou vai pensando em ti X, X, M, problema A culpa é do cinema A, R, I, O, Dabinho, Dabinho Na cartilha, K, Juju A, R, I, O, Dabinho, Dabinho Na cartilha, K, Juju A, R, I, O, Dabinho, Dabinho Na cartilha, K, Juju A, R, I, O, Dabinho, Dabinho A cartilha, K Vepê, lepê, opô, repê A flor do mar, o céu Rosicela, vê Lepê, a vagabá, opô, opô Repê, a gioconda da flor do campo A minha moça vai bem Passando de viz de a noiva A dama do meu flipera Uma mulher objeto trovado no chão Ó sonho que o dinheiro compra Pera do toque, palavra cruzada Trova cruzada no que chega e olhar Do que venta a profissão da minha canção A, B, C, D, E, P, E, H, E, K, L, E, O, P, Q Estou vai pensando em ti Meu fã clube, xixi, b, problema A curva é do cita A, L, I, O A, L, I, O, T, B, U, T, B, U A, L, I, O, T, B, U, T, B, U Na cartilha da Juju A, L, I, O, T, B, U, T, B, U Na cartilha da Juju A, L, I, O, T, B, U, T, B, U Na cartilha da Juju Amém.